Fala galera! Beleza? Como é que você tá? Seguinte, hoje vamos falar sobre A-Football 2022. Sim, mais do que nunca tá na hora de começar a lançar estratégias do A-Football. Muito provavelmente, lá pelo dia 19, a Konami vai lançar esse game maravilhoso que a gente já tá esperando há 2 anos? 3 anos? Mano, há 2 anos que a gente não tem nada de novidade. Vem o lançamento do PES 2019, uou, várias mudanças interessantes, cara, show de bola. Depois veio o PES 2020, depois veio o PES 2020 de novo, na versão 2021, e de lá pra cá a gente tá com a mesma coisa. Agora tá cada vez mais perto do lançamento do A-Football Mobile, é hora da gente começar a pensar nisso. Vem comigo que agora eu vou te mostrar algumas estratégias que eu vou usar na minha conta e que, cara, eu recomendo você usar aí no seu time pra chegar no A-Football 2022 Mobile grandão. Vem comigo que eu te mostro agora. Antes de tudo, não esquece, você assistiu o vídeo, gostou, quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Seguinte, esse vídeo vai tá numa playlist separada com os vídeos falando sobre A-Football. Então, tudo que você precisa saber sobre o A-Football Mobile, mano, vai tá nessa playlist. Assiste essa playlist e quando você sair dela, você já sabe de tudo que vai acontecer no A-Football. Beleza? Então é isso. Ah, e não esquece, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também joga PES e não tá muito preparado pro lançamento do A-Football. Fala pra ele, o lançamento tá chegando e é hora de se preparar. Vamos lá, já enrolei muito. Primeira coisa que a gente precisa conversar aqui. Você tá vendo que eu tenho 11 milhões e meio, quase 11 milhões e meio. Quase 11 milhões e 489 mil. Cara, você tá ligado que no A-Football dá pra você comprar qualquer carta por GP. Sabe seu amigo que quer comprar o Mbappé? É, no A-Football ele pode gastar aí 1 milhão e 1 milhão e pouco e conseguir o Kili Mbappé. Lewandowski, 1 milhão e 200 mil. Que você pode perceber aí que você vai precisar de GP. Mano, muito GP. E no A-Football, por enquanto, ainda não tá fácil de você conseguir esse GP. Cara, você precisa jogar muito pra você conseguir um pouco. E não é nada comparado com o PES 2021. Então o que é que eu recomendo? Cara, o que é que eu tô fazendo? Tô farmando. E aqui no PES ainda, mano, tá legal. Dá pra você farmar um GP legal por semana. E nem se compara com o A-Football, que não dá de conseguir tanto GP assim. Então, uma coisa que eu recomendo você a fazer daqui até o lançamento, que vai durar aí um mês mais ou menos. Cara, junta GP pra você chegar no A-Football grandão. E quem sabe montar um time top ou um time do Brasileirão. Se bem que o time do Brasileirão não vai custar tanta coisa assim. Mas, cara, foca em juntar GP. E eu vou deixar aqui nos cards um vídeo de tutorial. Ah, por que que tu não faz um vídeo novo? Mano, desde o PES 2019, as estratégias de juntar GP é praticamente as mesmas. Então, não faz diferença se eu fizer um novo. Vai ser a mesma coisa do que eu ensinei nesse vídeo. Então, assiste o vídeo que vai te ajudar também. Segunda dica. Agora, essa é bem importante. Sabe aquele time que tem vários jogadores repetidos? Sim, aqui no PES dá pra você fazer o quê? Vem aqui, ó. Ah, você tirou três destaques. Você vem aqui e troca por qualquer outro jogador. No A-Football isso não vai ser possível. Pelo menos eu já tentei. E eu contratei três jogadores por GP e não consegui fazer troca. E pelo que tudo indica, não vai ser possível você fazer trocas de cartinhas lá no A-Football. Beleza? Então, o que que você... Mano, faz. Jogadores que você tem três repetidos. Vai lá e vende dois. Deixa apenas um. Esse um vai ser transferido pro A-Football como cartinha normal. Então, quando você chegar no A-Football, não precisa mais contratar. Vou dar o exemplo aqui do Murata. Tá, eu tenho três Moratas. Não vou usar nenhum. Cara, vende dois e deixa apenas um pra ser transferido pro A-Football 2022. Beleza? Vou te dar o exemplo agora. Vou ordenar aqui por obtidos. E vai ter os jogadores repetidos. Vamos lá. Cadê o Murata? Tá aqui, ó. Tenho três Moratas. Três versões do Murata. A mesma. Então, é um jogador repetido. O que que você vai fazer? Cara, vende duas. Olha aí. Você já junta uma grana e se prepara pro A-Football. Libera. E deixa apenas um jogador. Tá aí. Agora eu tenho apenas um Morata. E esse jogador eu não vou vender. Essa cartinha aqui vai ser transferida pro A-Football como cartinha normal. Cara, você deixa apenas uma. Mas, uma recomendação. Não faz essa venda agora. Deixa pra fazer essa venda quando você estiver perto da atualização. Beleza? Porque daqui pra lá vai que você quer trocar essa cartinha em outra. Então, se você estiver vendido, vai conseguir. Deixa pra fazer isso quando estiver perto da atualização. De preferência quando a Konami anunciar a atualização. Cartinhas destaques. Cartinhas normal. Que você tem três jogadores repetidos. Vende dois. Deixa apenas um. Olha só. Eu tenho essa cartinha aqui, ó. Do Traoré. E também tenho essa cartinha aqui do Neymar. Tinha a do Morata. Cara, tenho aqui, ó. A do Adama Traoré. Com certeza eu vou vender duas e deixar apenas uma. Beleza? É só uma dica. E venda seus jogadores apenas quando a Konami tiver dado o dia da atualização. Ah, vai ser semana que vem. Então, uns dias antes você vai lá e faz as mudanças. Vende alguns jogadores. Agora vamos pra terceira e última dica. Agora é a seguinte. Aqui no PES 2021 Mobile você tem os dois melhores jogadores. As duas melhores cartinhas. Que é Legend e Icon Moments. Até tem alguns destaques que são melhores que esses. Só que na maioria das vezes são os Legend e os Icon Moments que são os bravos. Cara, corre atrás dos Legend. Corre atrás dos Legend porque os Legend e os Icon Moments vão ser transferidos pro EFootball como jogador lendário. Os Legend e os Icon Moments não vão ter o mesmo over. Vão ser meio que, cara, quase parecido. Mas não vão ter a mesma quantidade de over. Mesmo assim, vai ser interessante você ter jogador Legend que vai virar lendário. Porque, cara, no EFootball não é que nem no PES 2021. Que você vem aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo. Vamos pegar aqui o Rummenig. Quando você vai lá e treina o Rummenig. Cara, você, tipo... Ah, vou usar aqui 7 mil pontos de preparador. E ele vai upar tudo. Todas as habilidades dele vão aumentar. No EFootball Mobile ou no EFootball de PC, que é o que a gente tem hoje como exemplo. Cara, você vai, tipo... Ah, eu quero melhorar o passe. Você vai lá e aumenta o passe. Ah, eu quero que ele tenha um pouco mais de velocidade. Você vai lá e aumenta a velocidade. Vai dar pra você upar por parte. Então, isso vai ser bem interessante. Por isso que eu falo. Cara, você que tá jogando hoje e não tá tão interessado nos Legend. Cara, se eu fosse você, se interessaria um pouco. E atrás daqueles Legend. Sem gastar muito. Tenta pegar aqueles melhores que tenho certeza que vai te ajudar bastante. Pelo menos eu tô fazendo isso. Na verdade, não preciso. Porque já tenho todos os Legend praticamente. Só tem uns 2 ou 3 que eu ainda não tenho. Mas é jogadores que eu não tenho 3 também. São jogadores bem ruins. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Fala aqui nos comentários se você quer mais dicas como essa. Nos próximos dias, com certeza, eu vou trazer mais conteúdo relacionado ao eFootball. E é isso. Vejo você em um próximo vídeo. Valeu. Fui. Tamo junto. É isso.